Srs. Jornalistas, como é conhecido, o que aconteceu na última semana confirmou aquilo que o Governo tinha avisado. E lamento muito que o gesto irrefletido, inconsciente, daqueles que provocaram uma crise política tenha tido estas consequências. As consequências no financiamento da nossa economia, no financiamento do nosso setor bancário e no financiamento do país. É por isso que quero sublinhar aquilo que sempre disse ao longo dos últimos 15 dias. A oposição decidiu abrir uma crise política, fê-lo sem razão e fê-lo também sem alternativa. É por isso que a situação que estamos a viver é uma situação pior do que tínhamos antes. Porque infelizmente decidiram somar à crise económica uma crise política que gera naturalmente incertezas e que levou à atitude dos mercados que estamos a viver ao longo destes últimos dias. E fizeram-no, não por nenhuma razão, como disse, objetiva, mas fizeram-no apenas por uma cobiça de poder, sem nenhuma explicação que não fosse essa. Lamento muito que isso tenha acontecido e lamento que os partidos da oposição que provocaram esta crise não tenham agora a responsabilidade de apresentar as medidas para responderem à situação. Porque não se trata apenas dos partidos poderem dizer que se comprometem com os objetivos de déficit orçamental. Isso já foi muitas vezes dito. O que é importante é que os partidos digam quais são as medidas para chegar a esse déficit orçamental. Isso é que ajudaria o nosso país, ajudaria a compreender. E a mensagem que passaria não seria de um país que decidiu não ter nenhuma austeridade, mas decidiu fazer o seu esforço em ordem a defender o nosso país, mas também a defender a Europa. É por isso que lamento muito que os partidos da oposição tenham, num gesto, como digo, inconsciente, irrefletido, para não dizer leviano, terem decidido atirar para o lixo aquilo que o Governo tinha conseguido, o apoio dos nossos parceiros europeus, o apoio do BCE e o apoio da Comissão. Isso foi um gesto de grande irreflexão, um gesto imaturo e um gesto irresponsável. Houve uma intervenção externa ainda este fim de semana? Não, com certeza que não. Já estou farto de dizer que o Governo não tem nenhuma intenção de o fazer. Nós fizemos tudo para que isso não acontecesse e nós estamos muito determinados a que isso não aconteça. Simplesmente as condições agravaram-se, agravaram-se para os nossos bancos, agravaram-se para a nossa economia, agravou-se também para a República. E é muito importante que se alguém quer contribuir para o reforço da confiança no nosso país, não diga apenas que deseja os mesmos objetivos do déficit, porque isso ninguém compreende. Então se tem os mesmos objetivos do déficit, porquê que chumbaram o PEC que apresentámos? Se alguém quer reforçar a confiança, então que diga quais as medidas em concreto para que esses objetivos possam ser atingidos. Qual seria a saída para o país? Eu acho que o que nós devemos fazer é reforçar a confiança dos mercados no nosso país, daqueles que querem continuar a investir em Portugal, mas querem naturalmente que Portugal se comprometa com uma consolidação orçamental nos próximos anos. É por isso que o mais importante seria terminar com todas as incertezas e que os partidos, aqueles que chumbaram, apresentassem as alternativas. Não é pedir demais, é dizerem apenas aos portugueses e a todos aqueles que lá fora esperam também pelas decisões portuguesas, quais seriam as medidas que apresentariam para poder responder a esse desafio. O Governo ainda pode entregar o PEC em Bruxelas dentro do prazo? Está em condições de entregar o PEC em Abril? Não, o Governo não vai entregar um PEC que foi deliberadamente reprovado pelo Parlamento. Eu acho que agora Bruxelas esperará para que haja um novo Governo, para que então possa ser apresentado esse programa de estabilidade e crescimento. Mas mais uma vez, o que o país está à espera, também para que haja uma discussão e um debate com a elevação na sociedade portuguesa e à altura da situação em que Portugal se encontra, que os partidos da oposição possam dizer de uma vez por todas o que é que propõem, quais são as medidas. Não são aquelas que propusemos, muito bem, mas quais são elas. E o pior que pode acontecer é esta barafunda, em que há apenas ideias vagas, em que o PSD fala de aumentar o IVA, depois fala de reduzir o 13º mês, depois fala da privatização da Caixa. De uma vez por todas, digam o que é que pretendem. Porque isso sim daria confiança aos mercados e daria confiança também aos nossos parceiros da União Europeia. Estou surpreendido com o relatório do Banco de Portugal, com uma recessão de 1,4%. Não, o relatório do Banco de Portugal, relativamente à nossa economia e às projeções para a nossa economia, são sensivelmente as mesmas que tinham. Por isso não há grande alteração, há uma redução... Uma queda ligeira. Uma queda de uma décima. Uma décima. Portanto, passar de 1,3 para 1,4 é confirmar as projeções. Porque estamos a falar de projeções, não estamos a falar de resultados. E por isso isso confirma apenas aquilo que foi já dito pelo Banco de Portugal, que este ano é um ano especialmente exigente. Porque neste ano nós vamos reduzir muito o consumo público, em virtude das medidas que tomamos, para que possamos atingir um déficit de 4,6%. Isso é que garante aos portugueses, à economia portuguesa e ao Estado português o seu financiamento. E foi isso que foi interrompido. E, como digo, de forma absolutamente leviana. Porque se houvesse uma razão que justificasse isso, eu compreenderia. Porque se houvesse uma alternativa apresentada, eu compreenderia. Não estão de acordo com estas medidas, mas apresentem-nas então. Digam qual é a alternativa. Digam quais são as medidas que pretendem tomar para que Portugal possa chegar a 2012, com um déficit de 3%, e a 2013 com um déficit de 2%. Isso é que é leal. Isso é que é a lealdade com o país e a lealdade também com a Europa. Portugal não pode esperar... Porque o que está a acontecer com Portugal não afeta apenas Portugal, afeta a moeda única. Afeta a Europa. E é motivo de preocupação. É por isso que considero uma grande lealdade o que aconteceu. Uma grande irresponsabilidade. Tenho dito já várias vezes o que fizeram ao país. Puseram Portugal numa situação em que realmente o país não pode responder rapidamente àquilo que são as exigências do momento. Lamento muito que isso tivesse acontecido. E lamento muito que ainda hoje não se conheça qual a alternativa. O que é que esses partidos que chumbaram o PEC e criaram uma crise política e têm a propor, quer a Portugal, quer também aos nossos parceiros. O Sr. Primeiro-Ministro tem que ser apresentadas antes da campanha eleitoral, é isso que está a dizer? É isso que eu estou a dizer o mais depressa possível. A não ser que pense que os partidos devem reservar a sua agenda, esconder a sua agenda para só apresentarem depois das eleições. Isso seria muito desleal, não acha? Desleal com a democracia e desleal com os portugueses. Mas principalmente desleal também com a Europa, que nos apoiou. Porque o que aconteceu no último 11 de março, no Conselho, foi que a Europa decidiu pôr uma linha vermelha à frente de Portugal, dizendo que os especuladores não continuariam a ganhar dinheiro com Portugal e que a Europa se defenderia no seu conjunto. Foram tomadas medidas de forma sistémica, em que a Europa fazia o seu dever, formou fundo, melhorou as condições de financiamento à Grécia, mas também todos os países, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, o Reino Unido, todos eles estão comprometidos com programas de austeridade. Se olharem para todos os países europeus, verão que em todos os países europeus se adotam programas de redução do déficit orçamental para melhorar a confiança das economias europeias, ou melhor, melhorar a confiança dos mercados nas economias europeias. É por isso que o que aconteceu aqui em Portugal foi completamente irresponsável. Porque, naturalmente, como mais uma vez, se tivessem sido apresentadas propostas alternativas, a Europa saberia que nós estamos comprometidos com esse caminho. Agora, deschumbar-se o PEC e não se apresentar nenhuma alternativa, provocando uma crise política, foi, como eu disse, somar uma crise política àquilo que era... Sra. Ministro, e perante este cenário, sinto que já está em campanha eleitoral. Se prendesse voltar a formar o governo depois das eleições, voltaria a apresentar um PEC semelhante a este? Com certeza, e essa é a nossa proposta e o nosso compromisso. Nós explicámos aos portugueses que é preciso tomar medidas exigentes, medidas que exigem o esforço dos portugueses. Agora, não as tomar não é melhor. Não as tomar significa estarmos a viver aquilo que estamos a viver. Nós avisámos disso. A recusa do PEC não conduz a que Portugal se possa dispensar agora destas medidas. Não conduz a isso. Pelo contrário, está a conduzir àquilo que estão a ver, ao agravamento das condições de financiamento da nossa economia. E isso é muito grave para o país. É por isso que recomendo a todos esses partidos que chumbaram o anterior PEC, que tenham agora a lealdade com o país, deixem-me utilizar esta palavra, foi muitas vezes utilizada pelos partidos da oposição, dizerem aos portugueses, dizerem a toda a gente, quais as medidas que pretendem tomar a seguir às eleições, mas fazendo-o antes, por forma a que Portugal esteja comprometido internacionalmente com um programa de ajuste orçamental nos próximos anos. Como é? Falar em eleições, sente que já está em campanha eleitoral. Perdão? Perante este cenário de pré-campanha, o discurso que aqui fez hoje já é um discurso de campanha eleitoral? Acho que é um discurso de campanha eleitoral. Eu venho aqui a dizer-vos apenas aquilo que sempre disse durante aqueles 15 dias. Eu vim aqui dizer que durante aqueles 15 dias em que eu fui o único responsável político, e lamento ter sido o único, que avisou para que esta situação poderia ocorrer, que nós estávamos a pôr em risco as condições de financiamento da nossa economia. Passei 15 dias a dizer isso, e a dizer aos partidos da oposição que deviam pensar duas vezes, que não deviam precipitar-se, que isso era uma inconsciência, e que se quisessem podiam dialogar com o governo. Pois não apresentaram nenhuma razão, não quiseram um compromisso com o governo, e não apresentaram alternativa. Por isso, a mensagem que passou para os mercados foi que Portugal não deseja nenhuma medida de austeridade, e não deseja continuar comprometido com o programa de austeridade. Isso é que foi lamentável. Acha que isto é campanha eleitoral? Isto é apenas explicar aos portugueses o que está a acontecer. E o que está a acontecer foi exatamente aquilo que nós dissemos que ia acontecer. Nós avisámos a tempo, ninguém pode acusar-me, não ter avisado, e o que lamento é ter sido o único a chamar a atenção para o facto de abrir, aberto a uma crise política, isso constituir um ato de grande leviedade política que o país podia dispensar. E podia dispensar, se acaso os partidos da oposição quisessem chumbar aquele PEC, tinham a obrigação de apresentar um outro alternativo, porque o país não fica melhor se ninguém fizer nada. Nada a fazer, não coloca Portugal numa posição melhor. Pelo contrário, coloca-nos mais expostos àquilo que são as desconfianças do mercado. Sr. Jornalista, muito obrigado. Até mais.